Rapper Nipsey Ujle, photo, associated press ou rapper Nipsey Ujle, indicado ao Grêmio este ano por sua estreia em grandes gravadoras. Morreu na noite de domingo, 31, aos 33 anos, durante um tiroteiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo autoridades locais. A polícia informou que Ujle e outras duas pessoas foram baleados do lado de fora da loja Marathon Clothing, de propriedade do Rapper. Segundo as autoridades, as outras duas pessoas feridas estão em condição estável. Uma grande multidão de fãs e moradores se reuniram nas proximidades da loja logo depois do tiroteiro. A área foi isolada e detetives procuram por algum vídeo de vigilância que possa ter flagrado o assassinato. Testemunhas também serão ouvidas, de acordo com o tenente da polícia Chris Ramirez. Ujle, cujo nome verdadeiro é Hermes Asguedon, nasceu em 15 de agosto de 1985, no bairro de Crenshaw, no sul de Los Angeles. Neste ano, ele recebeu sua primeira indicação ao Grêmio e concorreu na categoria Melhor Álbum de Rap, com o disco Victory Lap. A rapper venceu a categoria.